O evento de Halloween desse ano vai do dia 25 ao dia 8. No Halloween de 2018 vamos ter de novo um graal e uma serva a 4 estrelas, a terceira forma da Elizabeth Battery Brave, uma Saber. Você só precisa terminar Orleans pra participar e a main quest mais difícil é de nível 40, então é um evento bem tranquilo pros novatos. Mas teremos vários sistemas diferentes, como missões de desafio com restrição de servos, servos com buffs de ataque, CS que aumentam drop, CS que aumentam a aparição dos inimigos, itens usáveis e mais algumas outras coisas. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando pelas CS, teremos 6 nesse evento. As 3 CS do Gacha são a da Mesh, que aumenta o drop de sacos de ouro, a... da Vinci? Que aumenta o drop do saco de prata e o... Romani? Ok, estamos todos fora do personagem aqui, não é mesmo? Enfim... O Romani aumenta o drop de sacos de cobre. As 3 CS podem ser obtidas no Gacha de Quartz e a do Romani pode ser pega também no Gacha de Friend Points. Todas as CS aumentam o drop em 1, subindo pra 2 no Max Limit Break. Sobre as CS do evento, teremos a Elizabeth, que aumenta a aparição de lobisomens, humúnculos e cavaleiros. Os protagonistas, que aumentam a aparição de esqueletos, fantasmas e lâmias. E a Matahari, que aumenta a aparição de insetos e golems. Todas elas aumentam a aparição em 25%, subindo pra 100% no Max Limit Break. Então essas aqui valeu a pena dar Limit Break assim que juntar as 5 cópias. Lembrando que essa chance de aparição é para inimigos extras. A CS só funcionará se o inimigo já existir na missão. E o máximo de aumento de aparição é de 100%, então não vale a pena ter 5 cópias equipadas. Apenas uma MLB de cada já resolve. Teremos a loja normal de evento, que usará apenas esses 3 itens, sacos de ouro, prata e cobre. E nela teremos os materiais de Ascension da Elizabeth e a CS. 5 cópias da Matahari, 5 cópias dos protagonistas e 4 cópias da Elizabeth, pra obrigar a gente a dropar a quinta. Peguem a CS primeiro e depois os itens de Ascension. Os materiais, peguem o que quiserem ou o que estiverem precisando. Nesse evento teremos um sistema de itens parecido com o que tivemos em Unigashima. Nós teremos 5 itens que podem ser usados antes da batalha começar. Aumentando ou o Buster, ou Quick, ou Artes, ou o poder do Noble Fantasma, ou garantindo invencibilidade por 3 hits, pro grupo inteiro. Essa invencibilidade não estaca com as outras, então não ative duas invencibilidades ao mesmo tempo. Esses itens podem ser muito bons e ajudar vocês nas missões mais complicadas, mas eu não recomendo comprar eles na loja. Não vale a pena estocar eles, só comprem se precisarem usar e não tiverem nenhum. As principais missões do evento serão desbloqueadas ao passar do tempo, seguindo essa tabela aqui. Então o evento não estará todo disponível logo de cara. A última missão desse evento é de nível 40, e dá um graal, então é bem tranquilo de fazer ela e a recompensa é muito boa. Lembrem de terminar a história desse evento. Ao concluir a main quest, nós iremos liberar as challenges, as missões de desafio. Não se deixem assustar pelo nome, diferente da Nero Fest, essas missões são fáceis. Mesmo na última dificuldade, o nível recomendado é 60. As missões são challenges porque tem certas limitações nos servos que podemos levar. Como só servos femininos, só servos masculinos, apenas servos da América e da Europa, apenas servos com menos de 1,65 de altura e por aí vai. Essas missões não devem dar muito trabalho, e dão boas recompensas, como 3 cópias da Elizabeth Brave, então precisaremos fazer elas. Sobre as free quests, nós teremos 8 nesse evento. E pra deixar mais claro, eu vou explicar apenas as relevantes. A lista de drops de cada uma das missões estará no Discord do canal. Teremos 8 estágios. Dos importantes, o primeiro é o quinto estágio, o da neve. É o melhor lugar pra dropar bronze, e a maioria dos inimigos são lancers, então traga sabers pra essa missão, usando a Sé do Romani sempre. O sexto estágio, o do fogo, é o melhor lugar pra dropar prata. E teremos berserkers e um dragão rider, então um assassin com um NP single target é tudo que você precisa fazer pra essa missão passar tranquilamente. O sétimo estágio, do portão, é o melhor lugar pra dropar ouro. Os inimigos são casters com um boss lancer, então tragam riders pra se livrar dos inimigos, o Kentucky Rider pelo NP single target é ideal aqui. E a própria Elizabeth do evento consegue derrotar facilmente o boss lancer. A estratégia pra esse evento é pegar o máximo possível da Sé do Romani e farmar na área de neve até conseguir dar Max Limit Break na Sé da Matahari. Com a Sé dela, você vai para a área de fogo, até pegar a Sé dos protagonistas com o Max LB. E depois, com a Sé dos protagonistas, você vai pra área do portão, até pegar as quatro cópias da Sé da Elizabeth. Feito isso, você terá tudo o que precisa pra começar a limpar a loja do evento. O seu farm será apenas nas últimas quatro áreas, mas façam as primeiras missões pra pegar as maçãs de recompensa. O ideal é levar a Sé da Elizabeth do Romani na área de neve, a Matahari e a da Vente na área de fogo, e a Mesh e os protagonistas no portão. Vocês podem se guiar por essa imagem aqui, que também estará fixada no Discord. Vale lembrar que as missões têm um drop de materiais muito bom, então podem escolher onde farmar pelos materiais também. A Sé da Liz só pode ser dropada no Estágio 3, na Floresta, no Estágio 6, do Fogo, e no Estágio 8, na Pirâmide, então caso queiram ela em Max Limit Break, deem atenção pra essas áreas. Alguns servos vão ter bônus de ataque, então é bom se aproveitar disso. A Elizabeth Brave terá 100% de bônus, enquanto Robin, Banana, Nitocris, Cleópatra e Vlad Extra terão 50% de bônus. Caso tenham algum deles ou rolem no Gasha, aproveitem pra facilitar seu trabalho nesse evento. No Gasha desse evento teremos dois servos novos, a Cleópatra, que é uma Assassin 5 estrelas. É uma serva de Buster interessante, e ela fica mais forte após fazer as interludes que chegam no final do ano. Sinceramente, se você não for um Nangarompa Fag, eu recomendo guardar para os outros Assassins, como Jack ou King Hassan, que entrarão em hate-up em breve. O outro servo é o Vlad Extra, Lancer 4 estrelas, também um servo de Buster. E é interessante, seu NP é alvo único e tem um bom bônus contra personagens evil. Seu set é um pouco de tanque e suporte pro grupo, mas eu não recomendaria rodar só por ele. Se você tem interesse na Cleópatra, é um banner interessante de rodar. Apesar de nenhum dos dois servos serem top tier, eles também não são ruins. É um banner válido de se rodar, mas os que virão no final do ano são melhores. Inclusive, vale a pena dizer que eu não recomendo rodar em banner só pela CS. Se você não gosta de nenhum dos servos e quer facilitar o seu farm, eu não acho que vale a pena usar quartias só pro farm de um evento. Mas fiquem à vontade de rolar. Esse evento tem vários sisteminhas, mas ele acaba sendo bem fácil de se concluir. A única dificuldade que pode ter é farmar as freequests nos modos mais difíceis, o que não é obrigatório. Então aproveitem pra garantir o Graal, a Elizabeth Brave e todos os materiais que conseguirem. Esse foi o Gacha Hell, e como sempre, bons rolls e bom farm!